Oi gente, eu sou Natália FitFat e hoje eu tô aqui pra ensinar uma receita de brownie deliciosa com a pasta de amendoim com coco. A primeira parte é colocar os ovos na tigela. E agora a batata doce. Outro ingrediente muito bom é um leite vegetal aqui, sabor chocolate. Vamos agora colocar a nossa pasta de amendoim, né? Que é uma delícia e fazer total diferença nessa receita aqui. E vamos processar, né? Tudo isso junto. Agora eu vou colocar açúcar de coco, alfarroba em pó, pode ser cacau em pó também, tô usando alfarroba aqui. E farinha de castanha de caju, que vai estar mais delicioso ainda. Agora bora misturar tudo de novo. Por fim, agora o fermento, né? Bora colocar. Mistura mais um pouquinho. Vamos agora colocar na assadeira. Vou inserir toda essa mistura aqui, ó. Agora a gente vai finalizar esse brownie incrível com alguns toppings, cobertura, né? Ingredientes pra cobrir. Vou colocar primeiro a nossa pasta de amendoim. Melhor parte, bora levar pro forno. E agora vamos ser felizes, né? Provar esse brownie delicioso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. E para mais. Espera aí. Deixa eu ver. Obrigado.